E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Uou, voltou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Tá ligado, mano, que agora não embrasa? Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA. Uou, você não é um voto de máscara, tá ligado, mano, que agora Marcos não entende? Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente, você não tem potência, meu mano. Você não é foguete, até porque cê sabe cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara mais foda de tudo, eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Ah, cê é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é. Ah, cê é piloto da NASA, os menores de passar rapidinho, se eu tô de XRE. Uou, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar, porque seu baile tá comendo. E o Coro tá dançando, Marcos tá falando merda, mas tá lá pra baforar. Tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco, de R.A. eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara. Então, pra lutar, Dudu, cê tá marcando de toca que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente, então é melhor cê não pagar de pagoezinho, que ia da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano, ou então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e cê sai da minha frente. Motoqueiro sem plasca, pistola com imeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Motoqueiro sem plasca, pistola com imeração e a polícia até hoje não viu nada. É um motoqueiro que seus amiguinhos, então, e se você quiser me trombar, arruma compulsão comigo. Se você for uma rodeira, é melhor só... Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você manda. Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. É isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo um negro dama destruir a minha casa, foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. É, cê tá ligado, mano, você que é que não fala nada. Hã, sabemos, mano, que se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição, mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada. Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Quando assim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente, o próprio beat make. É o próprio beat make é mais puxão. Por isso que seu trap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip-hop exageram nos looks. Eu tô lá na minha casa, bapando no Fruit Loop. Ei, ponta doce, caça atrás. Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte. Pau no puto hype, eu tô pelo hip-hop. Evoluindo a cena, brinco com tudo, SL20. Ei, só que você é muito idiota, mano. É, cê tá ligado, ué, skinje, não teve o enigma. Até porque eu confundi o Fruit Loop. Com outra divisão, cê tá cortando só no Fruit Ninja. É Fruit Ninja, mas cê tá fraca. E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga faca. E é por isso cê é um fator. Tá, tem cor. Ei, pode vir com esse ódio, mas o negrão. Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago. E se me der uma faca, fazer um mato. Você e o Bolsonaro. E essa aqui é meu parceiro. Ei, eu falo venceira, mas alguém se passa de uma garganta. Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vacia, traga um camelo, porque é um camelo no deserto. Ei, pra você não é hip-hop, é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimas a cada vez. Você e o Bolsonaro. Rol, 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 rol. Cê tá ligado só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que num mundo imaginário ele quer ser um Hillary. É uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, buscou nas favelas e logo perceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiãs, espiãs, pode ser a de pé, perifilo Mata esse cara no trap, eu não sei Se é joga-bum-bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu nasci como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Quero ver você mandar uma rima, eu me ganhei nessa batalha e quis ir copiar alguém Que utilidade na verdade o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar vocês em baguado, sua game Mano, eu não me importo com isso Na verdade mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Vamos saber agora como eu faço Desde aqui comigo, Jay-Luke tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você é safarou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que você manca Mano, esse cara sua boca que de ar Fecha preta, não se naça, fecha branca Você, agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, espírito santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo nosso Olha o que esse cara fala Mano, você tem dado que eu sou sujeito homem Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Sem alegria, muito bem Setor de visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você sabe, eu sou sujeito homem Espírito santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Você sabe como é que eu faço O que é bem, bem Quem conhece até sabe Tu grito, Dudu Você não pode pra quem Cara, tá no meu estado Tá falando merda, você corre perigo Disse o cara que você é conhecido Como quer comparar tu comigo Mano, agora pode pá Você pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora você vai pelar Não paguei a minha passagem Você sabe, te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente, Atlântico, catagomé Passagem, vim no seu estado Aqui pra te matar Vamo mais calmo Desse jeito Vamo mais calmo Calmo, calmo mesmo Mano, quero ver se liga Real look vai chegando agora Mano, mas você arrumou briga Sempre calmo Mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70, só que você look Segue, porque você não manja De improvisação Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 Aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa Pra ganhar do Dudu Tomando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da morro é tipo Malorfina Mas o meu vice Igual mescalina Vente na boca Igual cocaína Enquanto os emissos Que é só flow Não dá show Toma um palco No assunto é rima O, 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 o Eu tô tanto com um negativo Eu tô Eu sempre devo seu serviço Mano, tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Doutor Esse cara quer muita história E esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi me retórica Ele tá falando, te acompanha Tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você é meu amigo A temporada, você tá apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Jonga É pedir mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo Ei, tô no barateiro, é tipo a tena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é minto, o boy não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto, é nóis E meu solo HD aqui